Senhor Presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Gostaria inicialmente de agradecer ao meu Pai Eterno pelo dom da vida, por essa oportunidade de estarmos juntos, participando de mais uma sessão nesta casa. E fui escolhido com a maior legitimidade para dela fazer parte. Agradeço grandiosamente a meu Deus por tudo que tem me dado pela minha família, pelos meus amigos, pela oportunidade que todos me concederam e com a graça divina de ter sido escolhido legitimamente como um dos representantes de toda a sociedade de homens. Conseguindo receber 646 votos de coração, os quais seis que foram de confiança depositada em um homem simples, humilde, honesto e trabalhador. Durante toda a minha vida, sempre fui, sempre me dediquei ao trabalho, sempre tive em mim o não da partilha, da doação, da ajuda ao próximo, sempre prezei pelas amizades como sendo uma das coisas mais importantes da minha vida, da vida de todo ser humano. Como um legítimo representante do povo, tenho a obrigação de representá-los, ajudá-los, sem destinação de cor, raça, partido político ou religioso. Meus amigos, algo me deixou bastante pensativo quando fui atingido diretamente pelo prefeito, no dia 19 decorrente do mês, ao conceder uma entrevista na Rádio Cultura, FM de Zé, onde, segundo as palavras do próprio, 646 votos, não elégio um vereador em Belmonte, nem tampouco na China. Pois, para tal efeito, alguém deverá tirar acima de 1.700 votos. O ser vereador de mandato é realmente de fato. Sinceramente, a resposta que gostaria de dar ao senhor prefeito é que sim, como eu, Chiquimaião, não atingi o coeficiente citado, acredito que suas palavras atingiram e atingem diretamente a todos os vereadores dessa Casa Legislativa, pois nenhum alcançou a votação citada pelo mesmo. No entanto, suas palavras afirmam que a Câmara de São Luzardo de Belmonte não tem nenhum vereador de mandato, pois nenhum atingiu 1.700 votos para ser ele de vereador de fato. Outra coisa, o senhor falou que o senhor foi bem inclusivo a essa parte que eu peguei 20 mil emprestado. Com a sua pessoa, como foi bem citado, esse valor não foi dado e nem quero dinheiro dado pelo senhor nem de nenhuma pessoa, pois vivo do meu trabalho, do meu suor e estou honrando esse meu compromisso e de todos os outros que fiz. Pois todo mês estou efetuando o pagamento à sua pessoa como combinado e, com fé em Deus, pagarei até o último centavo muito brevemente, se Deus quiser. Gostaria de reafirmar minha posição de apoio veemente ao Pároco da Palhoca de Nossa Senhora das Dores, Pároco Lisboa, e todo o apoio a todos os moradores da Vila de Albino, Cacimba Nova, Vila Corrali, Centro, Vila Fortuna, Bonome, Carmo, Jatolá, Serrote, e, enfim, a todas as localidades do município. E que... E... Do município. As quais depositaram a confiança na minha pessoa, pois, para isso, fui eleito em São José do Belmonte, e não na China, como ele falou, para ser um vereador de mandato, um defensor e um representante de ele. Eleito em São José do Belmonte, e não na China, como ele foi citado, para ser um vereador de mandato, um defensor e representante legítimo do povo de São José do Belmonte. Por isso, esclarei isso aqui, que o dinheiro que ele foi emprestado e não dado, e faço questão de pagar, que é honrado do ser humano, né? Quem pegou emprestado tem que devolver. Então, é isso mesmo. Sem mais, gostaria de agradecer a todos e dizer que estou à disposição de todo o povo de Belmonte. Pois, até o dia 31 de 2020, sou vereador representante de todos vocês. Um forte abraço, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Nesse momento, vou passar a palavra ao vereador inscrito Zé de Moura Viseira.